Reinauguração da loja 2 da Biotilidades, eles acabaram de receber um super estoque de estofados. 13 e 2 lugares a partir de 699. Oferta especial também nesse, 2 lugares. Retráteis, só 990 à vista. Poltrona por apenas 399 à vista. E eles parcelam tudo em até 6 vezes. Júlio Prestes, 153 no Taquarau. O telefone é o 3253-3893. Quer economizar? Biotilidades.